Tony, você nasceu aonde? Eu nasci em Morrinhos. Morrinhos. Próximo de Caldas Novas. Goiás. Menino de infância tranquilo ou meio levado? Olha, até que eu fui um pouco levado, mas eu tive um problema na minha infância. Mas pequenininho mesmo? Pequenininho mesmo. Com sete anos de idade, eu comecei um trabalho escravo. O? Meu pai me obrigava a trabalhar numa lanchonete. Nossa. Foi o início de uma história bem... Sete anos? Sete anos de idade. Foi dos sete até os quinze anos de idade, mais ou menos. Trabalhando na mesma lanchonete? Uma lanchonete até a noite, até a madrugada, às vezes. Chegava às sete da manhã. O que você fazia lá? Eu fazia tudo. Eu limpava banheiro. A lanchonete era dele? Era do meu pai. Certo. E aí você limpava o banheiro, servia o pessoal? Servia a mesa, lavava as coisas, servia bebidas. Então vamos voltar. Sua família é católica, mais ou menos. Minha família... Vamos lá. Seu pai, sua mãe... Minha mãe sempre foi muito católica. Certo, certo. Inclusive muito devota ao Divino Pai Eterno. Você está pertinho ali, né? Pertinho. Minha mãe foi de Morrinhos para Trindade. 200 quilômetros a pé. Então ela... Minha família toda da parte de mãe sempre foi muito católica. Então tem uma tradição muito grande no catolicismo. Meu pai, já ali no espiritismo, né? Que ele era muito aberto ao espiritismo. Foi um tempo católico, mas na época de grupo de jovens. Depois foi para o espiritismo total. Entendi. Então com sete anos você começou ali... Mas você caracteriza mesmo como trabalho escravo? Sim, porque eu trabalhava como pessoas adultas. Como adultos. Mas dava tempo estudar, não? Olha, quando começou o estudo... Porque eu trabalhava muito nas férias. Certo. Quando começava o estudo eu ia a minha parte para a escola. E a parte que eu voltava eu ia trabalhar. Aí ficava até tarde. E eu lembro que eu gostava muito de brincar. Tinha muitos primos na minha idade. Eu queria brincar, jogar futebol, ir para a casa da minha avó. Então eu me lembro muito disso. De ficar chorando de raiva. Porque eu queria ir brincar. Eu queria jogar futebol. Eu queria ir com os meus primos. Naquela época eu tinha lançado... Nem lembro como se chama. As Lan Houses. Não sei. Lan House. Lan House. Mas não era nem a Lan House. Fliperama. A casa que tinha videogame mesmo ali. Fliperama era mais aquelas marcas. Depois veio o Super Nintendo. Super Nintendo. E aí estava nessa época que eu queria jogar. Eu queria ir para a casa da minha avó. Talvez meus primos. E eu não podia. Meu pai não me permitia. Nossa. E ele acreditava que fazia o bem para mim. Porque a infância dele foi assim. O pai dele ficou doente muito cedo. E foram os filhos que tiveram que trabalhar e assumir as coisas da casa. As contas da casa. Entendi. Entendi. E quando você já foi entrando aí para a adolescência, como é que estava a sua cabeça? Pois é. Esse que é o problema. De sete, oito, nove, dez anos nesse lugar, eu vi muitas coisas pesadas. Então, lá eu via prostituição, venda de drogas. Eu vi muita coisa pesada. Porque era a maior lanchonete da cidade. Então, o pessoal passava lá. E ficava aberto até tarde. Até tarde. E o pessoal fazia o esquenta lá, para as baladas. Então, lá tinha os maiores traficantes. Ficavam lá. Era muita festa. Eu via famílias. Às vezes, no domingo à tarde. Sábado à tarde. E, às vezes, eu via o mesmo cara com a família. E o mesmo cara depois com uma outra mulher. Então, eu via muito isso. E meu pai, muito distante, minha mãe trabalhava muito. Minha mãe trabalhava com enfermagem. Naquela época, até parto ela fazia. Ela era técnica de enfermagem, mas até parto ela chegava a fazer. Então, eu me lembro da minha infância com muita raiva. Muita raiva, muito ódio. Até de desejar a morte do meu pai. Quantos irmãos? Só um irmão. Só um irmão. O mais novo. Ah, o mais novo. Ah, tá. Mas esse não. Esse não ia para a lanchonete trabalhar. Ele chegou aí muito pouco. Porque, quando ele ficou ali com sete anos, já estava no final da lanchonete. Meu pai teve que alugar. Ah, tá. Entendi. Então, já não trabalhava mais com isso. Então, ali, até os dez anos, ali, você... Mas você ficou até quinze anos trabalhando? Até os quinze. Até os dez, foi que eu comecei a entender o que estava acontecendo ali. Dos dez em diante, eu comecei a me envolver. Então, com onze, doze anos, eu já vou... Já tenho a minha primeira experiência sexual com uma mulher de trinta e dois anos. Sim. Que me leva para um lugar terrível. E ali, com doze anos, eu cheguei... Já comecei a fumar maconha. Porque eu estava inserido naquilo. Então, para mim, era aquilo. Era a referência que eu tinha. Sim. Onze, doze anos. Onze, doze anos. E o seu pai não percebia? Sua mãe não percebia que você estava ali usando droga? Como que era? Não. No início, não. Nesse início da lanchonete, não. Porque eu fazia muito escondido. E meu pai era muito distraído. Meu pai trabalhava muito. Para você ter noção, ele chegava, às vezes, sete da manhã. E ele chegava em casa duas da manhã. Depois levantava sete novos. De segunda a segunda. Não tinha final de semana. Nossa Senhora. Infelizmente, meu pai foi escravo do trabalho. Nossa Senhora. E hoje paga muito caro. A saúde foi destruída. Hoje ele não consegue nem sair de casa por tantas doenças. Saúde destruída. Então, a partir dos doze anos, você esteve em contato com uma droga. E aí, como foi? Até os quinze, dezesseis? E foi piorando? E foi conhecendo outras drogas? E perigo de violência? Como é que foi? Sim. Nessa mesma lanchonete, eu conheci o maior traficante da cidade. Nossa Senhora. E eu sempre cantei, né? Desde os sete anos. Cinco anos eu brincava com o meu primo. Naquela época em Goiás, brincava de titãozinho e chororó. Que maravilha. A gente deixava o cabelo crescer assim, igual os titãozinhos. A gente brincava naquela época. A gente brincava de dupla sertaneja. E eu sempre fui apaixonado por música. E aí, então, quando eu faço onze, doze anos e eu conheço esse cara, eu comecei a cantar nas festas dele. Entendi. E ele gostava muito que eu fosse. Era uma atração, né? E ali eu já comecei a usar cocaína também. Depois veio o êxtase. Treze, quatorze anos. E com quinze anos foi o ápice. A gente já cheirava cocaína até sair sangue pelo nariz. Nossa Senhora do Céu. Mas você cantava em banda e tudo assim? Você junto com ele? Sempre cantei sozinho. Eu cantava muito em barzinhos, nessas festas, festivais da escola.